E saiu, cara, o primeiro reboque brasileiro aqui, que já pode ser personalizado, beleza? É uma casa que é um granel muito da hora mesmo, e eu não vou... Fala, pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur, hoje eu vou para vocês mais um vídeo de Itens 2 aqui no canal E no vídeo de hoje, mano, eu estou aqui de volta para poder apresentar mais um mod para vocês Que já está funcionando na versão 1.32 do jogo, beleza, manos? Então, vamos que vamos Então, olha só, mano, o mod de hoje aqui já é um mod que a gente estava esperando há bastante tempo Que saiu, cara, o primeiro reboque brasileiro aqui, que já pode ser personalizado, beleza? É uma casa que é um granel muito da hora mesmo, e eu não vou lembrar o criador aqui de cabeça, né? Mas, de qualquer forma, o link vai estar na descrição para você estar baixando, beleza? E também, nesse link aí você vai direto para o canal dele, e lá vai ter todos os créditos, tudo bonitinho, beleza? Então, vamos que vamos, né? Para quem não sabe, é onde fica a opção de customização de trailers, tá? Tem que estar na versão 1.32, e só você vir aqui em trailer daily, beleza? Aqui, você vai clicar na granel, e vai vir em configuração da personalização, beleza? Então, olha só, manos, aqui nós temos a granel que está bem bacana, né? De tal, para mexer bastante coisa aqui, então vamos que vamos, né? Aqui, então, nós só temos essa primeira parte aqui, não tem como a gente modificar, né? Isso aqui, é só isso aqui mesmo, aqui, nessa parte, eu não sei como que é a tradução disso aqui, né? Tá em inglês, porém, se a gente pudar, vai virar aqui aquela original do jogo, tá? Então, deixa aqui a primeira do jeito que tá, né? O body aqui, body, né? Deixa de ir do jeito que tá, tá? Essa aqui é a primeira mesmo, é a que tá funcionando, beleza? Aqui nós temos dois eixos, temos dois eixos separados, tem três eixos, três eixos separados, Tem um monte aqui para a gente estar colocando, eu vou deixar aqui o três eixos, tá? Isso aqui a gente fica legal, né? Isso aqui fica bem bacana mesmo, então deixa aqui, a granelzinha três eixos, né? Aqui na parte de pintura, nós temos aqui várias, né? Só que ainda não está funcionando, tá? Você pode mexer aqui em qualquer uma, só que só tem aqui a cor branca mesmo, né? Então deixa aqui do jeito que tá, porque se eu colocar outra cor aqui e salvar, eu não sei, mas pode dar problema no seu jogo, tá? Então deixa aqui a cor original mesmo que veio, para não dar merda, beleza? Então aqui, agora já na parte de personalizar essa parte aqui, essa parte de size aqui, né? Nós temos a primeira, que é normal, temos a segunda, que é a proteção total e temos a terceira, né? Essa aqui eu acho que vai ficar mais legal, deixa essa mesmo, tá? Aqui nós temos o exclusivo, né? Essa parte aqui de luzes, tem o exclusivo e tem esse daqui, desde o primeiro mês para não bugar o jogo, tá? Aqui eu esqueci de colocar o meu pack de pneus, tá? Então, mano, tem como você usar com rodinhas alcoas, tá? Caso você queira usar o meu pack de rodas, tá? Está na descrição o link, tá? Para você estar utilizando. E tudo bem que ele é vermelho 1.30, mas está funcionando de boas mesmo na 1.32, tá? E na 1.31 também. Então, se você quiser colocar aqui rodinha alcoa, você pode estar colocando, tá? Eu vi outras pessoas aí testando. Pode estar colocando sim a rodinha alcoa, né? E finalmente chegou o grande dia aí, né? O grande momento de usar as rodas alcoas, né, mano? Nas nossas cargas aí, vai ficar muito top, né? Aqui na parte traseira, no para-choque traseiro. Então, aqui nós temos a primeira opção, que é a opção padrão. E temos aqui a segunda, que é o exclusivo, né? Desde o primeiro mês, porque senão buga o jogo, né? Aqui nós temos o lameiro, né? Olha só que legal, mano. O lameiro é uma realista aí. Tá aí, é, anjos da noite. Não tá realista ainda, né? Ainda tem algumas coisas pra ser modificada. Mas lembrando também que é uma versão beta dessa... Dessa... Dessa atualização versão 1.32, né? Então, é meio difícil da galera mexer em muita coisa, né? Pode dar muito problema aqui no nosso jogo. Então, o lameiro ainda não é realista, né? Então, ele não mexe. Mas já tá aí, top demais, anjos da noite, hein, mano? Deixa eu dizer que tá aí. E já tá personalizado, hein, mano? Tem como que você colocar as rodas alcoa. Como eu falei pra vocês, alguma outra rodas na minha casa, se você queira. Só que eu esqueci de colocar as rodinhas, né? O meu pack de rodas pra tá utilizando aqui no vídeo de hoje, tá? Mas vem aqui na descrição e tamo junto, hein, mano? Agora é só confirmar aqui. É só comprar e já era. Eu tô aqui numa obra de total mesmo. E eu vou comprar aqui em Belo Horizonte, né? Que é a minha cidade. E tá aí, mano. Tá pra mostrar pra vocês aí esse pack. Esse pack, né, mano? Essa granel única aqui. Que já está funcionando com a personalização de treiras, beleza, mano? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, eu te peço a você pra que deixe o like. Se inscreva no canal. Ative também o sininho de notificações pra você acompanhar os meus próximos vídeos. E comente aqui embaixo também o que você achou desse pack. Meu Deus, isso não é pack, não, mano. Eu tô acostumado a falar pack. Mas é só. Essa primeira... É uma carga única mesmo, né? Mas comente aí embaixo o que você achou, beleza? Lembrando, vídeos novos todos das terças, sextas, sábados e domingos das 8 horas da manhã. Beleza, manos? Então, tamo junto. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!